Vamos à Bichória de Temáticas, um momento esperado com especial sujeitiva, por exemplo, pela Cátia Cabral da Parede. Ricardo, só para não ficares triste, é só para dizer que és bom como homem. É, Paulo Cátia. Ricardo, mais um one point. O Júlio de Castelo Branco. Bichória de Temáticas Bichória Que é mesmo uma bichória de temáticas Oh, não há dúvida nenhuma Que se trata de uma bichória A bichória é uma oferta mel com o mel cloud, não gasta um byte de internet para usar a cloud. O quê? Pois é, até já vi um anúncio sobre isso da televisão e tudo. Saiba mais em mel.pt. E continente, o segredo da dona Florinda está nos preços baixos. Siga o exemplo e comece já a poupar. Hoje, em Bichória de Temáticas, uma história de amizade, sofrimento e pesca. Não é assim, Ulisses Miranda? É verdade. É a história do dia em que eu fui à pesca com o meu amigo Juvenal. Estamos em alto mar, quedam com a sua cana, mas os peixes não mordem. E faz um silêncio. E digo eu, cá estamos, não é? E o Juvenal, pois é. A tentar proceder à extração de organismos aquáticos do meio em que eles vivem. O Juvenal é um bocado chato. É dentista, ele. Ai, os dentistas são chatos. Alguns são. Há gente chata em todos os meitiês, não é? Bom, os peixes continuam a não morder, passam 3 ou 4 horas e o Juvenal começa a fazer conversa sobre saúde oral. E diz ele, há aspectos muito giros na saúde oral. Por exemplo, sabes que só 17,4% das pessoas bochecham com ele e xirem? É pena, porque faz muito bem. Até o simples gargarejar com água e sal pode proteger das inflamações da garganta. Nisto vem uma pequena onda, o barco dá um solavanco e o Juvenal cai à água. Nem eu nem ele sabemos nadar. E digo eu, Juvenal, estás bem? E diz ele, tomem nota. E eu, homem, deixo lá a saúde oral. Gargarejas depois. Ele gostava mesmo de saúde oral. Era uma doideira. Ficava cego com saúde oral. Bom, o Juvenal desaparece e eu a pensar, como é que eu agora tiro o Juvenal da água? E tive uma ideia. Fui à lancheira que a mulher lhe tinha feito, tirei uma sanduíche de salsicha que ele adorava, ponho um bocado de sanduíche no anzol e lanço a água a ver se o Juvenal mordia. Mas porquê que não lhe tirou uma boia? Oh, amigo, eu sou amigo do Juvenal há 20 anos, nunca ouvi comer uma boia. É borrachoso e rio. Mas a sanduíche de salsicha da mulher era uma predição para ele. Que ideia tão parva. É parva. Não levou nem 5 segundos a dar resultado. Que não me diga que o Juvenal mordeu o anzol. Não, um salmonete. Quilo e meio. Um bicho espetacular. E eu volto a pôr um bocado de sanduíche de salsicha. Tumba em 5 minutos, duas douradas. E o Juvenal? O Juvenal devia estar sem fome, que não mordeu. Eu voltei meio e ainda o ouvia gargarejar. Lá por trás. Lá andava ele, pronto, entretido com a saúde oral. Bom, eu vou para casa e penso. Olha, tenho de falar com a mulher do Juvenal. Vai ser difícil. Mas ganhei coragem e disse-lhe ao Fátima. Eu preciso de mais daquelas sanduíches de salsicha. Ela faz-me mais uma cesta. Eu volto para a pesca e tenho a tarde da minha vida. Carapaus, pargos, linguados, um festim. Está bem. E o Juvenal? O Juvenal não deve ter apanhado nada, porque deixou a cana no barco. Bem, eu vou para a lota e vendo o peixe todo. Faturo 300 euros. Impressionante. Bom, qual não é o meu espanto? Quando à saída vejo uns pescadores a venderem o Juvenal. Por acaso, um bicho lindo, o Juvenal. Muito bem acondicionado, numa caminha de gelo, ao lado de uma garopa, também bonita. E pediam 4 euros o quilo, pelo Juvenal. Mas estava vivo o Juvenal? Estava, ainda a palpitar, senão não valia nem metade. Bom, digo aos pescadores, como é que apanharam o Juvenal? E eles, isto é pesca de rastão. E eu, ah, eu tentei com santos de salsicha. E eles, não, não, um bicho destes tem de ser de rastão. E eu, bom, então embrulhem-me, que eu vou levar. E eles, ora, 80 quilos, são 320 euros. E eu, estou bonito, estou. Fiquei sem o peixe e ainda me levam 20 euros. Ai, Juvenal, Juvenal. E o Juvenal, o que é que disse? Durante dois dias não disse nada. Estava um bocadinho roxo, mas ficava-lhe bem. Atenção. Quem tem um amigo tem tudo. Tem. É mesmo uma mixória de temática. E é uma oferta mel, que o Mel Cloud não gasta um byte de internet para usar a cloud. Saiba mais em mel.pt e continente. O segredo da Dona Florinda está nos preços baixos. Siga o exemplo e comece já a poupar. O acting do gargarejar foi maravilhoso. Fui buscar um copo d'água propositadamente para isto. Foi espetacular. E foste buscar o copo d'água cerca de 10 segundos antes de começar. Sou um ator do método. Se é para gargarejar, gargarejo. Não há nada. Eu conheço uma adota que se conta com um copo d'água, mas por momentos temi que a fosses contar. Ainda bem que não. Ah, não, não. É sobre quem? Não, pode dizer. Ah, vamos então.